Tudo por causa de um grande amor Confiando-me a vós Amar o outro como meu irmão A levantar-me depois das quedas A servir os outros A libertar-me dos preconceitos A reconhecer o essencial E sobretudo a unir cada dia a minha vida a vossa Graças ao vosso gesto de amor infinito Hoje sei que a morte não é o fim de tudo Jesus, ajudai-nos a não abandonar as nossas orações Quando sentimos o nosso coração pesado Frente à pedra do vosso sepulcro Oremos Ó Senhor Pai Bom Quando o percurso da vida nos mostra histórias difíceis Dá-nos a esperança da Páscoa Passagem da morte à ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém